O Maurício Nogueira Lima nasceu no Pernambuco, mas veio jovem, com dois anos para São Paulo, então pode ser considerado um artista paulista. Ele criou várias obras públicas na cidade de São Paulo, uma delas que talvez fosse a mais importante, que era embaixo do elevado Costa Silva, do Minhocão, hoje em dia infelizmente não existe mais, era uma série de elementos geométricos que iam sendo construídos enquanto você caminhava de carro, mas essa obra que se mantém ali no lago São Bento é uma obra bastante representativa, ele também participou do movimento construtivo, tinha uma arte concreta, e a gente vê lá um pouco essa mistura das cores, enfim, como ele usou a fachada e a pena do edifício para aplicar a esses elementos geométricos que eram característicos do movimento que ele participava. Obrigado. 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 Obrigado.